Olá, eu sou o Lovail Rotsuk e tenho aqui uma questão pra vocês. O racismo, o que representa? E o que vocês acham que representa pra vocês? Hoje em dia, o preconceito em si e todas as suas culturas enraizadas dentro da cabeça de fascistas preconceituosos que apoiam esse tipo de coisa. O racismo em si é uma coisa ruim e prejudicial para a saúde mental, saúde física e saúde espiritual de qualquer ser humano. Como é a alma, a mente e o coração e a sanidade. Mas, uma pergunta que eu tenho. Será que alguém que é racista deve ser considerado uma pessoa sã? Ou uma ameaça? Ou até mesmo uma pessoa que tem certos problemas ou sérios problemas mentais? Até a ofensa comparar uma pessoa com problemas com alguém que claramente tem uma cultura enraizada desde berço dentro de sua casa ou dentro da moradia ou com algum parente fazendo pressão psicológica pra essa pessoa decidir o que é ou não conveniente pra ela. Ou que pessoa ela deve se relacionar com o que. Será que ser racista é uma coisa que vale a pena realmente? Será que ser racista é algo que realmente faz bem pra humanidade? Ser racista realmente vale a pena? Enfim, essa questão é difícil parece complicada de responder mas não é. O racismo pode ser combatido de várias formas como abaixo dos assinados defensoria dos direitos humanos e também como evitar pessoas que são racistas simplesmente as denunciando às autoridades mais próximas competentes e ao Ministério da Defensoria dos Seres Humanos se é que isso existe mas enfim eu posso até parecer que tô falando merda aqui mas uma coisa que eu não suporto é o racismo o racismo é a pior coisa que a humanidade já inventará o preconceito a falta de amor ao próximo a falta de empatia não é porque uma pessoa de uma cor diferente da sua que significa que ela é inferior a você qual o problema só porque você é branco ou só porque você é de tal cor tem que diminuir as outras raças só porque você se acha a supremacia racial branca só porque o seu pai sua mãe ou seus antepassados ou seus avós diziam que negros e brancos não podem se relacionar porque são escravos ambos ou os negros são escravos então quer dizer que negro não sofre quer dizer que negro tem que ser tratado como bicho agora que bela merda de ser humano que você é hein e outra só porque alguém é de uma cor diferente de você não significa que o interior dessa pessoa seja diferente todos nós choramos temos sentimentos quando nos cortamos sangramos quando nos ofendem ficamos com raiva e discutimos quando ofendem nossa família tentamos defender a honra dessa família quando agridem uma pessoa um amigo ou alguém que você ama nós sempre temos nossas defesas pessoais nosso sistema de defesa sempre libera hormônios e adrenalina e não suportamos abaixar a cabeça mais por esse tipo de coisa não só as pessoas que defendem o racismo e sim pessoas que passam por isso principalmente os negros eles são os primeiros que sofreram o racismo afinal você não é barrado por ser branco você não é impedido de estudar por ser branco você tem mais oportunidade por ser branco do que as pessoas que são negras ou seja não tente mudar os fatos não adianta discordar você sabe que negros sofrem a vida inteira sofreram e nunca vai e talvez você nunca vai entender isso nunca vai abrir os olhos para essa questão pois não é só uma questão social não é só mais uma causa é a causa é uma vida são vidas vidas negras também importam e não só a vida do seu papai ou da sua mamãe ou da sua família inteira branca presta atenção cara presta bem atenção no que eu vou falar mas muita atenção se concentra vidas negras importam sim é apenas esse teu preconceito essa sua questão enraizada do racismo sua questão cultural racista sua supremacia branca que não consegue abrir seus olhos o seu orgulho e o seu desejo de poder não consegue perceber que além de poder existem pessoas que precisam se sentir amadas que precisam da família precisam de alimento precisam de oportunidades na vida e também precisam estudar e trabalhar e ser tratados como pessoas como pessoas normais e ainda tem que ser tratado como lixo só por apenas estar querendo um direito que lhe é digno ser tratado como ser humano e não como um animal esse negócio de raça e cor eles não são objeto para ter cor roupa ou alguma coisa assim não são animais para ter raça não são mercadoria para serem tratados desse jeito qual a dificuldade de respeitar todo mundo igual qual a dificuldade de você tentar entender de tentar aceitar a realidade que o negro sempre sofreu e sempre vem e sempre está sofrendo sempre tem um filho da puta racista fascistinha de merda do caralho para se achar o rei de tudo o rei do mundo que só apenas a opinião dele importa de achar que tem dominação mundial própria como se tudo que ele tocasse ele pudesse colonizar qual o problema do homem branco ei homem branco você acha que só porque você tem essa sua cara pálida você pode colonizar tudo e todos e obrigar as pessoas a trabalharem para você porque raios alguém como você que também é um ser humano igual a todos porque não está trabalhando como nós ah você é branco né ah é você manda em tudo você é o chefe daqui vamos saber é por causa desse tipo de pessoa que o mundo está uma verdadeira bosta por causa desse tipo de cultura enraizada desde perço que o racismo existe por causa de filhos da puta como você que doutrinam crianças principalmente nas igrejas acreditar que Jesus é branco dos olhos azuis mas ele é negro ele é negro e provavelmente deve sofrer por ver os seus filhos sofrendo as maldades da humanidade e todo mundo sabe disso apenas os racistas fascistas ignorantes que não conseguem sair da sua própria linha de raciocínio que claramente nem deve ser chamado de linha de raciocínio isso cara é só preconceito é só um asco é um nojo não se deve ter preconceito com ninguém principalmente com um negro que sempre vem lutando contra esse tipo de coisa e ainda tem muita gente que morre muito negro morrendo por isso por lutar por essa causa e ninguém consegue perceber o quanto é importante a gente parar e pensar no nosso coleguinha no nosso próximo parar de pensar só no nosso próprio umbigo parar de olhar só em volta da gente e começar a olhar em volta da realidade que estamos vivendo principalmente com este novo vírus assim como a peste negra assim como o gripe espanhola e outros outros vírus por volta do mundo em todo o mundo não só apenas no Brasil mas no mundo inteiro sem exceção para e pensa preconceito vale a pena por que você é racista por que você simplesmente não para e pensa se isso é certo por que você simplesmente não para e pensa será que eu estou sendo um imbecil preconceitoso de merda ou será que eu quero mudar esse tipo de sociedade para uma sociedade melhor onde ninguém descriminaliza ninguém ou marginaliza por causa de cor ou pelo fato de não ter dinheiro e morar na rua ou andar sujo e não ter oportunidade de se limpar porque mesmo que alguém ofereça eles ainda lembram dos traumas que passam dia após dia ano após ano era após era que sempre passaram que sempre vão vir passando racistas são uns imbecis racista demais a pessoa que precisa ser racista ela tem que ter sérios sérios motivos imbecis para isso mas cara na moral pra mim racista não tem que ter motivo nenhum pra ser racista já começa por aí racismo é errado pare com isso não me canso de ter que falar quantas vezes eu precisar ter que falar pra que as pessoas parem com essa palhaçada com essa coisa fútil de discriminar pessoas por causa de por religião ou cabelo cara ou cultura só aceita cada um com sua cultura se você não só aceita só aceita e respeita porque nem todo mundo é obrigado a se parecer com você ou ter a sua própria vida ninguém é obrigado a ter que provar nada pra você só porque você tem ou precisa se sentir superior a alguém porque a sua cor é branca você já se torna uma pessoa ridícula para com isso racismo é uma coisa que só apenas os idiotas as pessoas de má fé mal intencionadas têm racista nem devia existir pra começo de conversa o racismo não deveria existir esse mundo está podre graças ao racismo e outros preconceitos em geral mas agora precisamos abrir a mente de várias pessoas não precisa pensar exatamente como eu tenha seus próprios pontos de vista abra seu coração e sua alma abra sua mente vidas negras importam inclusive vidas indígenas nativas americanas utopias guaranis parem de matar índios e negros parem de matar nossas crianças parem de assassinar os berços e tirar vidas que poderiam estar vivendo agora em braços de seus pais e mães parem de acreditar no que a mídia fala sobre racismo parem de acreditar no que a igreja diz sobre Jesus ser branco dos olhos azuis ou parem com essa merda de dizer que nossa senhora é negra porque ela é do diabo parem com essa merda de que toda mulher que não quer ser submissa ao marido ela merece ir para o inferno ou ser queimada como bruxa essa sua apropriação cultural enraizada é ridícula vocês sempre brancos se achando no direito de julgar qualquer coisa que vem a merda da tua mente mas você não é capaz nem sequer pensar e ter compaixão por aqueles além da sua família além do seu núcleo familiar eu só lamento por esse tipo de pessoa que você se tornou por esse tipo de pessoa igual você existir racistas de merda como você precisam sinceramente pisar na cabeça de outras pessoas até mesmo da sua própria racinha pra sobreviver vocês brancos vocês homens brancos vocês caras pálidas e suas armas de fogo não conseguem nem sequer dar paz aos outros vocês só são meus inimigos ou inimigos de minha família porque não conseguem enxergar além de uma guerra que existem vidas que precisam ser salvas que existe o amor a compaixão a empatia entre nós ambos ambas as raças tanto nativa americana quanto negros brancos e muitas outras raças como japoneses e asiáticos da Ásia Central coreanos coreanos no norte coreanos do sul e também taiwaneses filipinos brasileiros italianos e enfim por aí por que continuar com esse racismo por que continuar com essa guerra de merda se podemos todos nos abraçar só o amor salva a violência não é a resposta para nada guerras não são necessárias apenas se for para defender o seu país ou a sua família mas racismo não cara racismo não já não basta o que Hitler fez agora vem você querer odiar os negros só por causa disso só por causa de sua apropriação cultural errada enraizada a sua cultura errada a cultura de vocês é errada eu quero vocês para reaprender sua própria cultura então não me façam perder tempo apenas tirem um longo tempo para pensar se vale a pena continuar com essa guerra meu amigo por que por que me odeia tanto você na verdade não me odeia você não odeia meus filhos e nem ninguém vocês apenas estão sofrendo uma lavagem cerebral sistemática para que pensem como vários fascistas de merda e para que doutrinem mini fascistinhas enfim pare com esse racismo idiota pare com essa guerrinha racial para de se achar melhor do que os outros porque você só se iguala a todo mundo que você chama de ralé você não é diferente de ninguém só porque tem seu terninho seu cabelo branco seu casaquinho de couro seu dinheiro dentro de um cofre você nunca vai ser melhor do que ninguém e ninguém nunca vai ser melhor do que ninguém só entenda que racismo é uma coisa idiota preconceito é babaquice só entenda isso para com essa merda de ter preconceito apenas pare reflita vidas negras importam vidas nativas americanas importam tupis guaranis vidas brasileiras japonesas vidas indonésias vidas filipinas e por aí vai sem exceção nenhuma mas principalmente as vidas negras pois eles são quem mais sofreram e quem mais vem sofrendo eras anos e décadas apenas para conquistarem um lugar um direito de ser tratado como ser humano e não como bicho sendo vendido para zoológico não ajam assim não julguem tanto assim para não serem julgados no final não sejam podres se salvem escolham o caminho da salvação e o caminho da salvação é o amor é a empatia a liberdade a conquista o poder em mãos o poder de ser feliz o poder de fazer as outras pessoas sorrirem mesmo que esteja tudo um caos tenham esperança pois é a última que morre continuem procurando a luz porque sempre há uma no fim do atúnio vidas negras importam não desistam não desistam ó irmãos e irmãs negros nativos americanos indígenas hindus e várias outras etnias que se encaixam nessa tag vidas negras importam estou fazendo esse vídeo para uma campanha do youtube onde criadores falam sobre as lutas do racismo este é meu primeiro vídeo as lutas contra o racismo no caso este é meu primeiro vídeo eu confesso que me enrolei um pouco pois estou um pouco com sono e tenho alguns problemas de insônia e devido a esses problemas falei muita besteira mas uma coisa é verdade falei tudo o que veio no meu coração espero que tenham gostado se você é inscrito no canal se você é inscrito no canal se inscreva ative o sino de notificações e me siga nas minhas redes sociais que deixarei nos comentários incluindo discord espero que não tenha que ninguém tenha tido um entendimento errado do que disse peço desculpas desde já a todos que viram esse vídeo provavelmente vão achar que estou militando o rogo do tipo ou doutrinando pessoas com algo assim apenas defendo uma causa que qualquer pessoa em sua consciência defende obrigada youtube e obrigada a todos os meus inscritos que viram este vídeo até aqui seja você americano indígena, negro ou qualquer pessoa seja você um alienígena cachorro ou gato ou um lagarto muito obrigado a você que viu este vídeo até aqui tenha uma boa semana em um ótimo dia e a vocês negros que sempre lutaram e que sempre vêm lutando contra preconceitos e racismo fiquem tranquilos vocês são importantes pra mim e sempre você nunca os abandonarei sou filha de vocês e sou filha de nativos americanos também tenho orgulho dos meus antepassados possíveis antepassados por causa de vocês eu sempre tenho um bom motivo pra rir pra sorrir e sempre um bom motivo pra expressar o quanto eu sou grata por suas lutas graças a vocês mulheres negras e homens negros que lutaram pelos direitos de liberdade e gays também eu sou grata muito obrigado youtube também por me proporcionar essa oportunidade de falar sobre o quanto eu não aprovo e muito menos apoio o racismo o racismo é uma coisa idiota é uma pura ignorância humana e nem deveria ser apropriação cultural e nem deveria ser enraizado as pessoas precisam mudar isso está errado e eu não concordo e ninguém está concordando com isso vidas negras importam sim representatividade importa negros não são bichos não são objetos e não são animais para serem desprezados como merda como os brancos fazem com a própria raça deles menosprezam qualquer um independente do gênero da roupa da religião da filosofia de vida e não conseguem respeitar quem não quer ser religioso ou não quer de posicionamento político deixem as pessoas em paz deixem os negros em paz eles não são seus padulaques e bijuterias para você ficar tratando como se fossem lixo ou fonte de lucro para com essa merda racismo aqui não vidas negras importam obrigada a você que assistiu esse vídeo fique com o fundo musical e é essa a minha opinião sobre o racismo é errado é escroto é uma cultura enraizada muito ruim e prejudica a humanidade e a todos que você ama e aos que amam outras pessoas que também são negras e de várias outras raças que também são superiores igualmente aos brancos ninguém é burro por ser negro ninguém é feio por ser negro ninguém é retardado por ser negro ninguém é uma pessoa ruim por ser negro ruim é esse teu preconceito esse teu racismo de merda essa sua cultura enraizada de merda que seu papai branco sua mamãe branca e sua família branca seus descendentes europeus colonizadores de merda imputaram pra gente e seus descendentes nazistas preconceito aqui não não passarão os racistas fascistas e oportunistas e assassinos de plantão não passarão aqui neste mundo só tem lugar para os sábios e as pessoas puras de coração vocês irão cair fascistas o seu império branco irá cair presidente você não perde por esperar a sua brincadeirinha de superioridade já era respeitem os negros pois eles não são objetos e muito menos piadinha pra você zoar até mesmo que não é do governo para com essa porra preconceito é ruim pra você tá te fazendo mal e faz mal aos próximos perto de você então para e pensa vale a pena tudo isso o racismo vale a pena é uma cultura enraizada ou vem de berço ou é uma cultura mundial porque pra mim isso não é cultura racismo é uma merda e eu não aprovo racismo vidas negras importam salvem os negros rezem pelas vidas e por diversas raças que sofrem preconceito pela cor da pele ou qualquer coisa do tipo eu fico por aqui câmbio e desligo eu que você